Quem já me conhecia, mesmo antes que eu pudesse conhecê-lo E me revelaria que és o Filho de Deus, Mestre e Senhor Conheces o meu coração de pecador, que julga antes mesmo de conhecer E mesmo assim me chamas e eu vou ver Quero conhecer o caminho, a verdade pra viver Vou, Senhor, ao Teu encontro e seguir conforme os Teus passos Mesmo sendo fraco e tendo imperfeições Desejo estar com quem conhece os corações Vou, Senhor, ao Teu encontro e seguir conforme os Teus passos Mesmo sendo fraco e tendo imperfeições Desejo estar com quem conhece os corações Desejo estar com quem conhece os teus passos Desejo estar com quem conhece os Teus passos Coração de pecado Que julga antes mesmo de conhecer E mesmo assim me chama, assim eu vou ver Quero conhecer o caminho A verdade pra viver Vou, Senhor, ao Teu encontro E seguir conforme os Teus passos Mesmo sendo fraco e tendo imperfeições Desejo estar com quem conhece os corações Vou, Senhor, ao Teu encontro E seguir conforme os Teus passos Mesmo sendo fraco e tendo imperfeições Desejo estar com quem conhece os corações Tu conhece meu coração Tu conhece a multidão O povo espera, ansiosamente O povo espera, ó Deus clemente Vou, Senhor, ao Teu encontro E seguir conforme os Teus passos Mesmo sendo fraco e tendo imperfeições Desejo estar com quem conhece os corações Vou, Senhor, ao Teu encontro E seguir conforme o mundo E seguir conforme os Teus passos E seguir conforme os Teus passos Mesmo sendo fraco e tendo imperfeições Desejo estar com quem conhece os corações Desejo estar com quem conhece os corações Eu, Senhor, ao Teu encontro Eu, Senhor, ao Teu encontro Eu, Senhor, ao Teu encontro